Oi gente, tudo bem? Eu sou a Vi, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, e o vídeo de hoje é tipo, oi gente, surpresa, voltei e estou grávida, né? Bom, eu acabo sumindo um pouquinho aqui do canal, das redes sociais e acabo voltando depois, sempre falando que eu vou voltar, mas dessa vez é sério, gente. E dessa vez eu vim com essa surpresa e eu decidi fazer esse vídeo contando pra vocês de como eu descobri que eu estava grávida, tanto pra guardar pra mim, né? No futuro eu poder assistir, porque eu amo assistir os meus próprios vídeos do YouTube, porque cada um tem uma fase, né? Mostra uma fase da minha vida, então eu gosto muito de guardar. E esse é um dos momentos mais felizes da minha vida, eu compartilhei com vocês também esses dias os vídeos do casamento, fotos, então esse momento é único e muito especial, então eu não poderia deixar de registrar esse momento aqui no canal também. Além de maquiagem, cabelo, comprinhas, culinária, tudo que eu já compartilho aqui com vocês, eu quero também colocar um pouquinho dessa nova fase da nossa vida. Bom, e eu vou começar contando como que eu descobri quais foram os primeiros sintomas. Eu já estava com um probleminha na vesícula, então eu demorei um pouco para descobrir a gravidez por causa desse problema na vesícula. Eu sentia muitas dores, tanto no estômago como nessa região aqui, assim, abaixo do peito, sabe? E enjoo, às vezes comia alguma coisa e passava mal, cheiro. Então, assim, o problema na vesícula escondeu um pouco a gravidez e eu já estava fazendo acompanhamento com gastro porque eu ia retirar a vesícula, eu ia fazer uma cirurgia da vesícula. Então, assim, graças a Deus eu descobri a gravidez antes de ir para o centro cirúrgico, né? Porque já pensou? Então, teve um dia que eu cheguei de serviço e o meu esposo tinha usado o banheiro. Gente, sim, eu enjoei muito com o cheiro do banheiro, eu tive que abrir todas as janelas da casa, comecei a lavar tudo, comecei a passar pano no chão, passar perfume na casa, limpei o banheiro. Foi, assim, um cheiro que não saía do meu nariz, foi terrível, foi horrível mesmo. E aí eu fiquei um pouco pensativa naquela noite do porquê tinha acontecido aquilo, porque foi muito estranho, né? Do cheiro não sair. E aí eu lembrei que uns dias antes eu tinha ido no shopping com a minha irmã e eu sempre gostei muito, muito mesmo de comida japonesa, só que naquele dia eu olhava e eu tinha vontade de vomitar. E eu falava pra ela, eu falava, será que você não está grávida? E eu falava pra ela, não, é da minha vesícula, minha vesícula está fazendo isso. E eu sempre falava pra ela que era da vesícula. E aí eu fiquei sem vontade de comer mac, sem vontade de comer Burger King, não estava com vontade de comer nada naquele dia. E aquilo ficou na minha cabeça. um enjoo que aconteceu no dia, né, com o meu esposo. Aí eu enjoo com a minha irmã. E aí no outro dia eu fui pegar o ônibus pra ir trabalhar e ficou aquilo na minha cabeça. Faz um teste só por fazer. E aí eu fiquei tipo, ai, será mesmo? Será? Aí passou do ponto, né, tipo, inconsciente. Quer participar do vídeo, filho? Não dá, né? Não, não dá. Não dá a conta. Foi meio inconsciente, né, assim que passou do ponto. E aí eu fui na farmácia, comprei o mais baratinho que tinha. Gastei R$6,00. Gastei R$6,00 no teste, o mais baratinho mesmo. E já fui no banheiro do serviço fazer o que tinha chegado bem mais cedo, né? Do que o normal aquele dia. E aí eu não estava dando nada. Quando eu vi, eu não sabia que reação que eu tinha. Eu meio que paralisei mesmo, sabe? Não chorei, não fiquei tipo, pulando de alegria. Não tive muita reação. Estava meio que sem entender ainda, sabe? Foi meio que um choque, porque eu não estava esperando mesmo. Eu jurava que era da minha vesícula, que aquela dor, aquele enjoo, aquela falta de vontade de comer, era da vesícula. Eu jurava. E aí eu fiquei nervosa, fiquei esperando minha amiga do serviço chegar pra contar pra ela, porque eu precisava contar pra alguém. Só que eu não queria contar pra ninguém por mensagem, assim, da minha família, sabe? E naquele momento eu não ia poder contar pra ninguém, mas eu precisava contar pra alguém. Minha amiga chegou, a Miriam, e aí eu falei pra ela, ela falou, Bia, foi muito barato esse teste, vamos comprar outro, aquele que mostra semanas e tal. E eu estava super ansiosa, deu hora de almoço, já falei pra ela correndo, vamos na farmácia comprar. Chegou na farmácia, eu peguei o teste, e a gente foi pro banheiro de serviço fazer correndo. Quando a gente viu, tinha dado mais três, ou seja, estava de mais três semanas, né? Um mês, por exemplo, né? Daí eu fiquei, meu Deus do céu, muito tempo já, né? Achei que ia dar uma semana, duas semanas no máximo, mas deu mais três. Aí eu já fiquei bem nervosa, ela também entrou em choque, porque ela também não imaginava. Mas a gente começou a lembrar, porque eu estava muito estressada naqueles dias, muito, assim, fora do comum. Era um estresse fora do comum, e eu estava com muito sono. Eu ia pra faculdade, gente, eu não conseguia dormir, é, não conseguia ficar acordada. Eu tinha um sono muito, muito, muito grande, sério. Era um sono fora do comum. E aí ficava muito enjoada com as coisas, cheiro, qualquer cheiro, me deixava muito enjoada. Então, assim, fazia muito sentido, né? E a gente não descobriu antes, por causa da vesícula. E aí veio a segunda parte, que era contar pro meu esposo. Já estava um pouco tranquila pra contar pra ele, eu sabia que ele ia ficar bem feliz. Mas eu estava muito nervosa pra contar pros meus pais. Eu já sou casada, mas já deu minha casa, moro na minha casa, mas eu estava muito nervosa mesmo. Eu até chorei, assim, chorei, porque estava com medo. Não sabia como ia ser a reação dele, sabe? Estava bem nervosa, com medo, assim. E no final foi muito engraçado. Eles estão super mimimando. Ai, foi muito tranquilo, sabe? Fiquei nervosa de besteira mesmo. Mas logo em seguida, eu já, no mesmo dia, contei pro meu esposo, pro Augusto. E no dia seguinte, eu mandei mensagem pra minha irmã e contei pra ela. Não queria contar por mensagem, mas eu tive que contar, porque eu estava muito ansiosa. Não dava pra passar na casa da minha mãe, contar pra ela e não contar pra minha mãe, né? E aí eu queria que ela me ajudasse a fazer uma surpresinha pra minha mãe e pro meu pai, pra gente poder contar. Uma coisa bem bonitinha e fofa, né? Na caixinha. Porque o Augusto estava tão ansiosa, gente, que eu não consegui fazer surpresas nenhuma. E a gente chegava no mesmo horário do serviço, então não ia dar pra fazer nada. Então, eu só mostrei o teste. Não teve nada de coisa fofa. Mas também foi muito especial pra nós. Então, a minha irmã me ajudou, me acalmou lá. Até eu conseguir contar pros meus pais. Contei pros meus pais, foi muito tranquilo. Assim, foi um susto pra eles. Eles demoraram um tempinho pra processar. Minha mãe ficou um tempão olhando pra minha cara, tipo, você tá zoando, né? Mas foi bem tranquilo. E os meus primeiros sintomas foram realmente enjoo. Vomitei. Foi vômito, enjoo. O que mais? Muito, muito, muito sono. Um sono fora do comum real. Tipo, quando falam que grávida fica muito cansado no começo. É verdade, gente. Tem um sono, assim, surpreendente. Que eu não sei da onde que tira. E inchaço. Comecei a sentir muito inchaço, assim, sabe? As coisas crescer do nada. Porque eu nunca tive muitos seios. E aí, do nada, começou a crescer. E eu achei bem estranho. Eu falei, nossa, não é possível que eu tô engordando tanto, gente? Meu cabelo, como vocês podem ver, a raiz dele já tá enorme. Começou a crescer muito. Tá crescendo pelo demais. Mas também é por causa da vitamina que eu tô tomando. Ajuda a crescer. Mas esses foram os primeiros sintomas. E esqueci de contar. Eu estava de sete semanas já, gente. Quando eu fui fazer o meu primeiro ultrassom, minha mãe foi comigo. Ela foi até o ginecologista comigo, no obstetra. A gente passou certinho, fez todos os exames. Quando a gente foi fazer o ultrassom, foi no mesmo dia que eu fui no obstetra. Eu já estava de sete semanas. Falei meses? Não lembro. Depois eu corto do vídeo, só falei meses. Mas eu estava de sete semanas. E eu achei muito, gente. Nossa, eu não esperava que ia ser sete semanas, sabe? Hoje eu estou com 14 semanas e dois dias. Ou seja, eu já entrei no quarto mês de gravidez. E o bebê está previsto, né? A DPP dele é dia 26 de maio. Eu acredito que vai nascer mais ou menos dia 26 de maio mesmo. Mas vamos ir acompanhando. E por enquanto, nós não temos certeza se é menino ou menina. Porque no morfológico não deu pra ver, né? Porque eu fui fazer, eu tinha 13 semanas. Geralmente dá certeza com 15 semanas. Foi o que o médico passou pra gente. E eu não quis fazer aquele de sexagem. Porque eu achei muito caro, gente. Eu já tinha pago 390 reais no morfológico. Eu falei, não vou gastar com de sexagem se eu posso fazer daqui uma semana o ultrassom. E aí ter certeza se vai ser Maite ou se vai ser o Anthony. Porém, o médico, na hora que a gente estava lá, né? Fazendo o morfológico. Ele falou, e aí vai rolar uma opinião? Um palpite de se é menino ou menina. E ele deu o palpite que seria menina. Seria Maite. E todo mundo da minha casa já chama de Maite, tá? É Maite pra lá, Maite pra cá. Ah, e também esqueci de uma coisa. Eu tive desejo. Meu primeiro desejo. A gente não sabia que eu tava grávida, tá? Era umas 11 horas da noite e eu estava louca pra comer fofura, gente. E fazia anos que eu não comia fofura. E tinha que ser fofura ou de presunto ou de churrasco. Eu fiquei com muita vontade de comer. Muita mesmo. No outro dia, era 9 horas da manhã, eu acho. O Augusto foi comprar, meu marido, foi comprar fofura pra mim. E eu comi com muito gosto. Depois eu tive também vontade de comer outras coisas, tipo hot dog, subway. Mas assim, nada fora do comum, tá? Não tive desejo de grávida, daqueles desejos estranhos que a gente vê no TikTok. Não tive. O primeiro e o único bem forte que eu tive mesmo, que eu me lembro, foi o fofura. E você, teve algum desejo doido? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, gente. Eu adoro saber esse tipo de coisa. Bom, gente. Como eu não tinha feito um roteiro desse vídeo, só fui falando. Liguei a câmera e acabei falando tudo. Talvez tenha pulado alguma coisa. Se você tiver dúvida de alguma parte, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo também, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Porque agora eu vou, além de postar sobre maquiagem, cabelo, coisa de casa, vai ter muito assunto sobre bebezinho chegando aí também. Espero muito que vocês gostem de vídeo assim. Porque não é só postar no YouTube. É uma recordação pra mim, pra minha família. A gente ama assistir os vídeos e relembrar, né? Eu, principalmente, eu adoro. E vai ser muito importante pra mim. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!